Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canta e Fibra Em primeira mão, primeiro canal aqui do YouTube falando pra vocês Os torneios vão voltar, já estão autorizados Saiu hoje no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo E isso abre aí um leque pra todo o Brasil Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas exigências novas Tô com o celular da minha mulher aqui que o Dr. Danilo acabou mandando pra mim de manhãzinha O Diário Oficial já me avisando Lembrando que se hoje a gente pode falar aí de torneio aqui no Espírito Santo É devido ao Danilo do Criatório de Trilogia Ele foi um cara que correu atrás demais Colocou a cara a tapa, foi pra cima É um cara muito conceituado aqui no nosso estado Apaixonado por pássaros E juntamente com o político amigo dele lá, o Jusco Daniel Eles conseguiram fazer com que fosse ouvido o grito dos criadores de pássaros formes De todo o Brasil, vamos falar assim Porque as transferências Foi exatamente por causa dos pedidos feitos E toda a articulação política do Jusco Daniel E os olhos dele eram o Dr. Danilo E toda a nossa rapaziada aí que sempre mandava pro Danilo sugestões também E o Danilo repassava isso Rapaziada, algumas notícias aqui pra dar pra vocês Saiu a portaria todinha falando de liberação Fala também dos criatórios Mas o que interessa aqui pra esse vídeo É sobre os torneios E tá aqui falando Parágrafo segundo Vitória S, quarta-feira, 10 de abril de 2024 Se você tá vendo esse vídeo aí, não sei quando você tá vendo 10 de abril de 2024 Saiu no diário oficial hoje Então vamos lá A parte aqui que fala sobre torneios Eu vou ler pra vocês que é muita coisa Mas eu vou ler só os pontos mais básicos aí E essenciais que foi modificado Parágrafo segundo Da lei aqui que foi publicada no diário oficial Para os recintos de realização de torneios de canto e fibra É aquilo que a gente gosta O que vai ser exigido aqui? Rastreabilidade O evento O que significa rastreabilidade, rapaziada? É que o evento deverá prover uma lista com a relação dos participantes De forma que seja possível rastrear a origem e o destino das aves Isso aí é um ponto aí crucial que entrou O outro Isolamento Isolamento As instalações do local do evento devem ser fechadas E restringir a entrada de aves de vida livre Aqueles torneios Os ginásios que são abertos Que entra a pomba Não sei o que O pessoal fala Ah, deu gavião Não sei o que Vai ter que botar tela, tá rapaziada? Vai ter que ter tela Não vai poder mais em estágio aberto Vai ter que ser tipo o da Capes lá Que era todo fechado Então o da Capes já estaria nesse parâmetro aqui Pronto pra realizar O índice terceiro aqui Resíduos Os resíduos gerados Devem ser acondicionados em sacos hermeticamente fechados E mantidos em recipientes fechados e protegidos De modo a impedir o acesso de outros animais Insetos e roedores Os resíduos devem ser recolhidos por empresas especializadas Ou prestador de serviço de coleta de lixo hospitalar Então o pessoal aí Vai ter que enfiar a mão no bolso Isso pode acontecer de ficar mais caro, né? Limpeza e desificação Você já tinha responsabilidade técnica Responsabilidade técnica, rapaziada Limpeza e desificação Responsabilidade técnica O recinto deve ter um médico veterinário Como responsável técnico Que ateste o cumprimento O cumprimento das medidas de biosseguridade Então além do veterinário Para ver a saúde dos pássaros Ele vai ter que atestar ali O cumprimento de toda a biosseguridade Toda movimentação de ingresso e egresso De animais no recinto Isso aqui é o artigo 4º, tá? Toda movimentação de ingresso e egresso De animais no recinto do evento Deverá ser acompanhada Da guia de trânsito animal GTA Sem prejuízo ao atendimento De outras exigências legais Então Isso aqui eu estou na dúvida Por quê? Antes a gente fazia a guia de transporte Tá? Esse GTA Era se fosse para outros estados Saídos para o Espírito Santo Para o Rio de Janeiro São Paulo Minas, né? Mas vamos ver como vai ficar aqui O IEMA publicou isso hoje Então vai ter que ter o GTA Guia de Trânsito Animal Parágrafo único A documentação sanitária De regresso do evento Será emitida por médico veterinário Habilitado para emissão de GTA Vamos ver mais alguma coisa aqui Que é interessante As competências aqui do IEMA Competência Compete ao IDAF Fazer os cadastros dos CAPs Autorizados pelo IEMA Com a finalidade de emissão De guia de trânsito animal GTA Para torneios de canto e fibra Então, rapaz A dúvida já acabou Vai ter que ter o GTA Tá? Emitir GTAs para torneios de canto e fibra Autorizados pelo IEMA Isso aqui vai ser tudo de responsabilidade do IDAF Capacitar médicos veterinários Responsáveis técnicos para emissão do GTA Uma parte aqui Que é muito interessante a gente ratificar Tem que ratificar isso aqui Para vocês botarem bem na sua cabeça Fiscalizar o exercício da distribuição De responsáveis técnicos habilitados Para torneios de canto e fibra Com aglomerações de passariformes E realizar demais atividades De sua competência Não serão autorizados Torneios de canto e fibra De passariformes em municípios Onde tem ocorrido Focos de AA e AAAP Nos 28 dias anteriores As solicitações Esse IAA Na verdade é Que negócio de Gripe aviária Essas paradas aí Que eles falam que vez em quando tem Então Se no município Tiver um Um foco Né Alguma ave Algum animal Que teve essa doença E tal Pega os 28 dias Se for fora Antes dos 28 dias autorizado Se for dentro O torneio tem que ser cancelado Beleza? E o artigo 9 Para fechar o vídeo Beleza rapaz? Deixa o like aí Compartilha O artigo 9 é o seguinte Não será autorizado A realização de torneios De canto e fibra Com aglomeração de aves Da ordem Passariformes Nos municípios de Brejetuba Castelo Conceição do Castelo Domingos Martins Linhares Aí ó Linhares É um Muito forte Torneio de Linhares Não vai ser autorizado Conceição do Castelo Linhares Muniz Freire Santa Maria Egetibar Santa Leopoldina Santa Tereza Marechal Floriano Vargem Alta Venda Nova do Migrante E Soretama Não será autorizado Não será autorizado A realização de torneios Nesses lugares Não sei por que Não der a justificativa O IEMA E o UDAF Definirão as normas De procedimento interno Para operacionalização Desta portaria Conjunta E no Décimo primeiro artigo Os locais de torneios Que já se encontram Cadastrados Autorizados pelo IEMA Deverão passar Por reavaliação A qual deverá ser solicitada Ao IEMA Pelas associações cadastradas Beleza? E parágrafo único Excetua-se da proibição Citada no capto Desse artigo Os torneios De canto e fibra Em participação Exclusiva De aves da ordem Passariformes Autorizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária E florestal Do Espírito Santo E DAF Beleza rapaziada? Tem outros artigos aqui Que eu pulei Porque não são interessantes Já existiam E uns aqui Eu foquei aqui Para vocês entenderem A coisa ficou muito mais séria Vai ser muito mais difícil Puxar o passarinho Tá? É Mas mesmo assim A gente sabe que Não vai Acabar o torneio A gente estava com Aquele medo De acabar torneio De ser proibição total Né? Graças a Deus aí Com a ajuda do Justo Daniel Com a ajuda do Doutor Danilo Do Criatório Trilogia O Espírito Santo Está liberado Então Eu acho que Nos próximos aí Meses Já teremos torneio Agora já está entrando Os coleiros de muda E os trinca-péu Estão saindo Provavelmente Né? Em agosto Já vai ter torneio aí E a gente vai puxar esse ano Vai ter novidades Pretendo disputar Estadual também Vamos ver como que vai ser A correria Talvez vai ter contratação Talvez não vai ter Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você é de outro lugar Do Brasil aí Manda para as associações Manda para o passarinheiro Que você conhece Tá? E agora é hora de correr atrás Para liberar também Do seu estado Eu tenho certeza Que Rio de Janeiro e São Paulo É certo que vai liberar Tá? Porque é muito forte A participação dos passarinheiros O pessoal de Santa Catarina É muito forte também E o pessoal Do Paraná Também é muito forte Quanto a isso O resto do estado Já é mais devagar Mais fraco Né? Minas Gerais também é forte Mas não tem jeito O Espírito Santo Rio de Janeiro e São Paulo São os São Paulo é nem tanto Cara Mas Espírito Santo Rio de Janeiro Corre muito atrás Porque é muito passarinheiro Cadastrado que gosta de torneio Valeu rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha Paz geral Aviso seus amigos O torneio voltou Tamo junto rapaziada Tchau